No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, cheguei aí agora há pouco da Arena Cara, o game não jogou bem, não jogou bem, mas saímos com a vitória, é o que importa né Não vou fazer uma, não vou fazer análise nenhuma sobre o jogo Eu vim aqui pra falar sobre a entrevista coletiva do Denis Abraão Vim falar sobre os jogadores que estão no radar do Grêmio, tá? Ele falou sobre Mário Fernandes, sobre Renato Kaiser e falou também sobre dois jogadores que já estão contratados e devem ser anunciados em breve, beleza? Primeiro de tudo, Mário Fernandes, ele falou que o Mário Fernandes, eles já tentaram contato com ele em fevereiro Em fevereiro, eles queriam muito, querem muito Mário Fernandes Porém o próprio jogador disse né, que ia ficar um ano parado Ia dar essa pausa na carreira, principalmente por conta do seu filho que vai nascer Ou que nasceu, acho que nasceu agora Acho que nesse final de semana que nasceu, inclusive o filho do Mário Fernandes E por esse motivo, o jogador não deseja jogar futebol por enquanto Mas o Grêmio está atrás, está buscando o jogador E cara, quem sabe para a próxima temporada né Mas no momento, Mário Fernandes está focado na sua família Então por isso que ele deu essa pausa lá na Rússia, lá no CSKA Para vir para o Brasil, para ficar com a sua família E acompanhar aí o nascimento do seu filho Renato Kaiser, que a gente trouxe ontem essa informação também Que é o nome de um jogador que está na mira do Grêmio Denis Abraão hoje confirmou tá Por mais que teve jornalista Não vou citar nomes, mas teve gente dizendo que não Que não tem nada com o Renato Kaiser Tem, tem tá Denis Abraão falou hoje que tem Renato Kaiser está sim no radar Está na mira do Grêmio E inclusive Há uma vontade do Grêmio também De de repente trocar Peças com o Atlético Paranaense Para ter o jogador Renato Kaiser Então o Renato Kaiser sim está na mira do Grêmio Centroavante, jogador bom velho Esse aí eu queria demais no Grêmio Então sim, o Renato Kaiser está sim na mira do Imortal Beleza? E aí o Denis falou que poderia fazer aí Uma troca né cara De repente uma troca de jogador aí Para ter o Renato Kaiser no tricolor E continuando O Denis Abraão falou que tem um meia e um atacante Que só estão aguardando as formalidades para anunciar Dois jogadores contratados Um meia e um atacante Ele não quis dar os nomes Quem será? Será que ele está tratando O Lucas Leiva como um meia? Ele é volante Mas será que seria ele o meia? Só para não deixar muito na cara Ele não quis falar volante e quis falar meia Será? Ou realmente é um meia? Um meia criador? Um meia de armação? E o atacante? Quem será esse atacante? Será que é o Guilherme? Eu acredito que seja o Guilherme Eu acho que o atacante é o Guilherme E o meia também poderia ser Tassiano Que é outro jogador que poderia estar voltando para o tricolor Então Isso é suposição minha tá Mas o Denis só falou que tem um meia e um atacante Que devem ser anunciados em breve Beleza? É gurizada Não O que eu vou dizer para vocês? Mas o Grêmio não tá bem Vamos ver se com esses reforços Dá uma mexida, né? Dá uma melhorada Porque o Grêmio não tá jogando um bom futebol, cara Não tá jogando um futebol que a gente saia dos estádios satisfeito Então Com esses reforços De repente a gente consiga Ter uma melhoria técnica No time do Grêmio E depois ele foi questionado, né? Sobre o Lucas Leiva E quando foi questionado sobre o Lucas Leiva Ele só disse assim Tem um meia e um atacante bem encaminhados Vai ser anunciado e tudo mais Então ele só falou dessa forma Ele não disse que é o Lucas Leiva Ou se não é o Lucas Leiva Ele não comentou sobre Aí alguém falou Eu não consegui identificar o que falaram para ele Ele falou assim Ah, e é tu que tá falando E aí ele deu um sorrisinho Eu não sei se o cara falou que é o Lucas Leiva Acho que ele fez essa pergunta Porque primeiro ele falou que era um meia e um atacante E depois ele falou Ah, é um meio de campo E um atacante Opa Meio de campo é diferente de meia Tá? Meio de campo é jogador que joga no meio de campo Pode ser volante Pode ser meia de ligação Pode ser meia de armação Então Pode ser o Lucas Leiva E ele falou aqui o seguinte Já tem dois acertados Não está assinado Mas já está bem encaminhado Ele falou exatamente Exatamente isso Que para ele O fechado é quando assina Não está assinado ainda Está apalavrado Já está acertado verbalmente Só que além desse meia Ou meio campo E desse atacante Que já estão acertados O Grêmio vai atrás ainda De mais dois reforços Denis Abraão cravou Mais dois reforços O Grêmio busca E deve trazer Para essa janela Beleza? Então isso aí Sobre os reforços Denis Abraão já deu A letra sobre hoje Hoje na entrevista Sobre o assunto Deixa o like Te inscreve no canal Mano Segue O meu Instagram É Arroba Marlon NTG E gurizada que me viu no jogo Aí mano Satisfação Total Desculpa hoje não ter feito muito vídeo Na rua também Eu vou postar o vídeo mais tarde Hoje praticamente não fiz vídeo Na rua né Mostrando aí Falando com vocês Mas eu mostrei mais É o movimento Tinha muita gente na arena hoje Foi sensacional Festa linda demais E agradeço todo mundo Que veio até mim Por mais que hoje Eu não estava Indo em vocês Andando Transitando Por dentro do estádio Mas foi muito da hora Todo mundo que chegou em mim Tirou uma foto Trocou uma ideia Apertou minha mão Cara Sem palavras Tamo junto demais Grande abraço para vocês Valeu Falou Fui 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 Obrigado.